Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo. Já somos mais de 20 mil inscritos. Contamos com você! Fechado com Bolsonaro. Depois que eu conheci, pesquisei o perfil dos radicais bolsonaropatas, eu concordei plenamente com essa frase de vocês, radicais bolsonaropatas, fechados com Bolsonaro. Compreendi na íntegra. Porque Bolsonaro é um corrupto, opressor. Já devia estar na cadeia há muito tempo. E eu andei puxando a ficha de vocês, radicais bolsonaristas e bolsonaropatas. Você diz pela família, mas cada semana está com uma mulher diferente, traindo as esposas. puxar a ficha de um bolsonaropata no meu serviço, espancou a mulher, quase matou a ex-mulher. Mas é pela família, Bolsonaro. Ah, somos pela justiça. A esquerda é ladrona, lula é ladrão. Puxar a ficha dos radicais bolsonaropatas, tudo bandido, com passagem na justiça. Mentirosos, caluniadores, caloteiros, ladrões, um ciclo-sédio, um ciclo-sédio, tudo com passagem. Aí cheguei à nítida conclusão. De fato, vocês estão corretos. Fechados com Bolsonaro, atrás das grades de um presídio. É o lugar que vocês devem estar, juntamente com Bolsonaro, que é um criminoso. E mais cedo ou mais tarde, ele vai para a cadeia. Essa é a esperança de todo brasileiro. Trabalhador que está sendo massacrado, oprimido por esse anticristo chamado Bolsonaro.